Vejo que o general não ia te perder tempo, sai do leito da sacerdotiça e já vou lá no da rainha. A rainha deseja lhe falar, depois já tendo de lavar o meu aposento. Seria a próxima a conhecer suas habilidades? Não demore. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Getúlia, vamos encerrar o nosso negócio e dar início a uma nova relação de agora em diante. Admiro muito mulheres corajosas como você. E Isabel? Sim. Vocês são muito parecidas, bonitas, audaciosas, destemidas. Você está tentando me seduzir, Anibal? Há pouco você mesma disse que sou um homem proveitoso no leito. O general sobrevive a batalhas, mas qualquer dia pode morrer no leito de alguma mulher. O excesso mata. Sou um homem forte, Getúlia, que mandou-me instigar falando de uma virilidade. Beba comigo. Brindemos aos silêncios, aos segredos. Acha mesmo que eu vou aceitar essa taça que está me oferecendo? Prestes a colocar a mão em muito ouro? Por que não, Getúlia? Porque se eu estivesse no seu lugar, eu tentaria me livrar de você. Cobagem, Getúlia. Se é, dê-me a sua taça e beba da minha. O que é isso, Getúlia? Acha mesmo que eu faria algum mal a você? Acho. Dê-me a sua taça e beba da minha. Eu... Eu o julguei mal, o general. Eu pensei que tivesse envenenado a minha bebida. O general, Getúlia, está acostumado a traçar estratégias para batalhas. E nós estávamos travando uma muito acirrada. Que logo entrará em trégua. Assim que você entregar, o ouro pelo meu silêncio. O seu silêncio. O seu silêncio é a minha vitória, Getúlia. Meu ouro, então. Você se acha muito esperta, não mesmo, Getúlia? Muito. Mas não é mais do que eu. Eu sabia que você não aceitaria a taça. A que eu te ofereci não tinha veneno. Uma pena que tenha recusado. Me obrigou a trocá-las. O venenor... Se eu não tivesse pedido para trocar as taças. A taça cairia no chão e o vinho com veneno seria desperdiçado. Vai morrer pela boca, Selma. Eu vou fazer companhia a você. A Nair lhe disse. Eu me lembro de um pouco de tempo. Olha como eu penso, Afonso. A Nair lhe disse que nunca me costûriu. Eu me lembro de um pouco de tempo. Eu me lembro. Parece que chegou o momento de dizer adeus. Sim. 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 Não vai. Sim. 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 Sim, que se deita com Anaís, do ouro e a chantagem. Como ele lhe pareceu, Getúlia? Aflito para resolver logo a sucação? Tão aflito como quando você o pegou no leito com a Naide. Acredito que sim, rainha. Se me permite, rainha, quando me mandou ao templo, como sabia que o general Hannibal se levantou? O leito de uma mulher é o que um homem mais deseja quando volta da guerra, Getúlia. Infelicidade dele ter ido ao leito errado. Homens são mesmo todos iguais. Mas não há um que preste. E o que eu faço depois que ele me der ouro? Então, trago a mim. Tchau. 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 Solicindo-a-lo. Vai retirar o corpo do meu aposento e queimá-lo fora da cidade sem deixar vestígios idôneos. Não que eu pretenda alguma coisa, general, mas como tenho a certeza de que não o denunciarei? Porque assim como eu, você dá valor à sua vida e não se importa se para defendê-la precise matar ou guardar um segredo. Resolva tudo. Sim, senhor. Mandou-me chamar, rainha? Getúlia ficou de me trazer algo, mas está demorando demais. Se me disser o que é, posso providenciar, senhora. Prefiro que ela venha a mim. Traga a Getúlia aqui. Sim, senhora. Com licença.